Estamos aqui no Hospital do Câncer, a gente veio fazer essa doação de alimentos não perecíveis conforme o concurso Miss Mato Grosso Estudantil. E as meninas estão aqui fazendo essa doação aqui para o Hospital do Câncer, que é uma coisa bem bacana, ajudando as pessoas aí também. Essa é a ação social do concurso Miss Mato Grosso Estudantil, do programa Variedade. Estou aqui com a vencedora do concurso, que é a nossa Miss Mato Grosso Estudantil. Como é que você vê esse momento aqui, amiga? Você que participou já de vários concursos e agora eleita Miss Mato Grosso Estudantil. Então, é uma felicidade enorme para mim, porque eu fiz tratamento por aqui também há muito tempo. E eu tenho um projeto social também, ele é voltado à área de psicologia. Eu sempre amei fazer doações e meu coração fica super cheio de gratificação, super cheio de amor, assim, de eu ver que eu estou realizando esse sonho meu de fazer doações, principalmente em um lugar onde eu fiz um tratamento e nunca mais eu consegui vir por aqui. Parabéns para você. Fala seu nome e o nome do colégio que você representou no concurso. Meu nome é Anne Monique e eu represento Maria da Cunha Bruno. Colégio da cidade de Varzé Grande. De Varzé Grande. Isso aí. Vamos falar também com a nossa garota Mato Grosso Estudantil. O que você acha desse momento aqui, você fazendo essas doações aí? Filma aí, Páscoa, os mantimentos. Quase 200 quilos arrecadados pelo concurso Miss Mato Grosso Estudantil, Eduarda. Eu fico muito grata por todo mundo ter levado cada um quilo de alimento para poder ajudar as pessoas e estou feliz. Espero que todo mundo fique feliz também. Fala seu nome e o colégio que você representou no Miss Mato Grosso Estudantil. Meu nome é Eduarda Gabriela e eu estou representando o colégio Liceu Cuiabano, que fica em Cuiabá Centro. Exatamente. De Cuiabá, segunda colocada, o título de garota Mato Grosso Estudantil. Falar com a musa aqui agora também. Terceira colocada, musa Mato Grosso Estudantil. Como é que você vê esse momento aqui, amiga? Eu vejo esse momento como um momento muito prazeroso para fazer aqui. Eu acho um momento prazeroso e que eu acho que todos nós deveríamos fazer esse momento não só por causa do concurso que a gente ganhou, mas sim para ajudar o Hospital do Câncer. Aí você fala seu nome, a cidade que você representou e a sua região lá. Meu nome é Antonelli Luizzi, eu vim representar a Escola Estadual Tereza Conceição de Arruda e eu sou da região Livramento do Mato Cavalo. Cidade de Livramento, na região de Mato Cavalo, Antonelli. Nossa terceira colocada eleita, musa Mato Grosso Estudantil. Meu amigo Pacho está pegando as imagens aí. O pessoal está colocando os mantimentos aí. São quase 200 quilos de alimentos não perecíveis sendo doados aqui para o HACAM, né? Hospital do Câncer. Coisa que a gente fica bastante lisonjeado e a gente fica feliz com essa ação do programa Variedades e principalmente do concurso do Mato Grosso Estudantil. Agradecer a todos os pais, todos os familiares que colaboraram também, levando um quilo de alimento não perecível no dia 2 de março, agora passado, lá no Teatro do Cerrado Zumira Canavals. Esperar o pessoal fazer essa... colocar os mantimentos todos aí, encher os carrinhos, né? Como é que é seu nome? Meu nome é João. E aí, João? Chará, meu também é João. Como é que você vê esse momento? Não só para a doação do nosso concurso MIS Mato Grosso Estudantil, das meninas que participaram e ganharam o concurso, mas para as pessoas que vêm aqui também, né, João, fazer a doação. Então, esse momento aqui para a gente, aqui da Hospital de Câncer, é um momento muito feliz, gratificante, por entender e compreender que existem pessoas, né, que o foco é em salvar vidas, porque, querendo ou não, muitas pessoas, hoje em dia, não dá muita visibilidade para isso, que nem aqui vocês colaborando com o nosso hospital, isso aqui é muito gratificante, porque, querendo ou não, com alimentos a gente salva vidas. Verdade. Com uma simples doação de um valor simples, a gente salva vidas. Então, é isso que eu tenho a falar. A gente aqui, no setor de captação de recursos, ficamos felizes em saber que a Baixada Cuiabana está colaborando com a gente. Todo cidadão cuiabano colaborar, entendeu? E é isso. João, quem quiser colaborar, quem quiser prestigiar aqui, fazendo doação ao Hospital do Câncer, como é que faz? Então, o nosso hospital de câncer, ele fica na Avenida Pobes de Mendonça, a gente trabalhando de segunda a sexta, das sete até as seis, e sábados das oito até as doze. E é só estar vindo aqui, procurar o setor de doações, perguntar por seguranças, pessoas, ou estar na recepção principal, que eles vão indicar aqui. Como é o nome da presidente mesmo aqui do Hospital do Câncer? O presidente é o doutor Laudemir. Então, doutor Laudemir, a gente está muito agradecido, engrandecido também com a sua gestão, o senhor cobrando, o senhor correndo atrás, e o João aqui representando o HACAM, o Hospital do Câncer, essa doação do nosso concurso MIS Mato Grosso Estudantil. Quero agradecer e pedir para vocês aí que estão assistindo o programa Variedades em Casa, o programa Resumo do Dia, venham fazer as suas doações aqui no Hospital do Câncer ou em qualquer outra instituição, a PAI, enfim. Todos precisam e todos juntos poderíamos realmente fazer um mundo e um Macuiabá ainda melhor. Para você, estamos juntos. Nada mais para você.